Olá, hoje vamos aprender a fazer este cravo. Para fazer este cravo precisamos dos seguintes materiais. Papel crepom verde e vermelho. Paus de espetada. Cola, pode ser qualquer tipo de cola, como cola batom. Uma tesoura e fio. Fio, lã, algo que se possa atar. Vamos então começar. Vamos começar por cortar uma tira, mais ou menos com 1 cm de largura, de papel crepom verde. Este vamos abrir. Como estamos a ver. Para depois pegarmos num pau de espetada. Pormos um pouco de cola no início. Pegando, vamos acertar, dado aqui a ponta está com um biquinho, a gente acerta. Vamos pô-la ligeiramente inclinada. E vamos enrolar no pau. Até preencher o pau todo de espetada com o papel crepom verde. Quando estivermos quase a chegar ao fim, voltamos a cortar o excesso do papel crepom e colamos de forma a que fique preso. E assim já temos o pé feito no nosso cravo. Como está aqui. A seguir, vamos cortar um pouco de fio, mais ou menos com 10, 12 cm de comprimento. Vamos precisar para depois apertar o nosso cravo. Pegamos então também no papel crepom, vamos exatamente fazer a mesma situação, que é cortar. Então, há pessoas que gostam de ter o cravo maior, outros mais pequeno. Eu normalmente faço com 5 cm, aproximadamente. Corto também. Não, por vezes, há quem goste de fazer um rendilhado, existem umas tesouras já próprias que têm um rendilhado. Ou então, pode também fazer com a tesoura assim, para baixo e para cima, para baixo e para cima. O que lhe vai dar? Não precisa ficar direitinho, direitinho, porque depois, como vamos enrolar, vai ficar com o efeito na mesma do cravo. Como vê, a gente faz assim. E ficamos, não sei se dá para ver, com uma espécie de rendilhado. Não precisa ficar certinho, certinho, porque depois, ao enrolar, vai ficar com aquele efeito. Para isso, vamos desenrolar também. Aqui, depois também vamos decidir se queremos ou não o cravo muito farfelhudo. Pronto. Começamos por esta fita. Não é preciso cola. Se tiverem dificuldades, também podem colar. Começamos por enrolar primeiro, para prender. E vemos mais ou menos a altura que a gente necessita. Pronto. E depois, como é que vamos trabalhar? Fazemos uma prega. E vamos juntando. Ao mesmo tempo que fazemos a prega, vamos rodando o pau de espetada. Como eu estou a fazer. Até terminar. Fazemos este efeito. Até terminar o papel que põe. Vamos endireitando. Continuamos a enrolar o pau de espetada, como estamos a ver. Vou fazendo as dobragens. Vou endireitando. Não é preciso pressa. Vamos sempre fazendo uma dobra no papel, como estão a ver. E vou rodando. Tenho esta mão que vai agarrando. Esta ajuda. E esta volta a fazer a dobra. E este dedo prende. Faz a dobra. O dedo levanta. E prende. Vamos fazer isto. Desta forma, até terminar este papel. Pronto. Vamos fazer o cravo. Como veem, vou sempre enrolando. E apertando. Até terminar o papel. Assim é mais fácil para mim. Como veem, é rápido. A gente consegue fazer isto num instantinho. Vamos até terminar a tal tira de papel. Aqui também é a opção de cada pessoa. Se quer o cravo muito farfalhudo. Ou mais ou menos. Eu normalmente meto esta quantidade. Para eles ficarem mais ou menos. Pronto. Até terminar o papel. Já terminamos. Como estamos a ver. Ele parece que está fechado. Entretanto. Temos o tudo enrolado. E o que é que vamos fazer? Vamos prender. Para isto não sair. Então. Damos um nó. Pegamos no fio. Ou no fio. Ou no lão que tiver para atar. Damos um nó. Cortamos a linha em excesso. E temos o nosso cravo aqui feito. Abrimos assim com as mãos. Devagarinho. De forma a abrir o cravo. Fui. 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 Obrigado.